Qual o balanço que o senhor faz dessa viagem à Alemanha, França, Espanha, para tratar assuntos relativos à EPAGRE? Um balanço muito positivo, um balanço bastante promissor para a agricultura e para a pesca em Santa Catarina. Primeiro no aspecto dos contatos que nós fizemos com instituições preocupadas com a questão da identificação geográfica de vários produtos em Santa Catarina, onde nós buscamos a identificação geográfica do queijo serrano, a identificação geográfica da erva mata do Planalto Norte, também na banana turra, também na região produtora de banana e outras características. E essa parceria muito interessante com o CIRA, principalmente na França, onde a gente quer fazer todo um envolvimento das instituições. Outro contato muito interessante foi o contato com os jardins botânicos, sobre os campos de cultura que temos no mundo afora. Esse jardim botânico que nós estamos instituindo aqui, em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, com certeza vai ser um ícone muito importante para toda a região da Grande Florianópolis e para Santa Catarina, onde nós tentamos buscar informações no sentido de fazer efetivamente um jardim botânico voltado a essa grande mescla entre jardim botânico e lazer, lazer jardim botânico. Então foram essas experiências, experiências onde também tratamos a parceria com a universidade, a universidade não só as universidades estaduais, como também as universidades federais e todos os institutos por aí afora. Na Alemanha especificamente, o senhor participou do Encontro Brasil-Alemanha. O que o senhor destacaria nesse encontro? Nesse encontro que teve início no ano passado, em 2015, na cidade de Joinville, a grande parceria é com as universidades, com o efeito do rural, do meio agrícola com as universidades. Nós sabemos que nos últimos anos tem aparecido demandas muito fortes no meio universitário que precisam dar respostas na questão agronômica, na questão veterinária e até mesmo em outras áreas do conhecimento. E aí a universidade é de suma importância porque pretendemos traçar uma parceria, principalmente com a província de Turinje, onde a gente esteve, próximo de Frankfurt, para buscar essa parceria Brasil-Alemanha. Hoje, a EPAGRE, como ela está levando a informação para o jovem que está cada vez mais se capacitando dentro do meio rural catarinense? É um grande desafio. Nós temos um programa no governo do Estado, financiado pelo Banco Mundial, onde nós procuramos fazer uma tratativa muito forte com o jovem rural, com o jovem que precisa de um atendimento. É um projeto de uma educação alternativa, onde nós aproveitamos nossos 13 centros de treinamentos em todo o Estado de Santa Catarina, desde São Miguel do Oeste ao sul do Estado, Araranguá, e ao norte do Estado, Canoinhas, onde nós capacitamos alternativamente o jovem rural para um projeto de vida, ou seja, para um empreendimento rural na sua propriedade. O grande desafio é buscar o jovem para essa conquista, ao capacitá-lo, ao inseri-lo na comunidade rural, mas de uma forma diferenciada. Qual é essa forma? A forma de buscar o jovem, preparar o jovem para que ele faça lá no meio rural um empreendimento que vai desde a área da agricultura, até mesmo em empreendimentos turísticos, até mesmo desafios que ele tenha nessa própria, durante toda essa capacitação. E a questão da mulher? A gente fala do jovem e fala das jovens, das moças. Como é, Pagre, ver as moças, o desafio de mantê-las lá no campo e com felicidade? É um grande prazer que nós temos notado, ao longo dessas capacitações, o envolvimento da mulher. Muitas vezes a mulher, que é a primeira que sai do campo, até por falta de alternativas, mas nós temos visto um envolvimento muito forte por parte da mulher. A mulher, principalmente a filha do agricultor, que sai primeiro de casa, mas ela tem construído, junto, muitas vezes com seus parceiros no meio rural, alternativas de renda bastante consolidadas. E esse é um grande desafio que nós temos, é buscar não só a questão, o próprio combate ao celibato, o próprio desafio de buscar alternativas para esse jovem, para a jovem e para o jovem rural, através de empreendimento. E tem mostrado, nós temos, olha, institutos, temos feito alguns institutos de beleza, nós temos visto o envolvimento da mulher, da jovem agricultora, na produção de orgânicos. Hoje nós temos o privilégio de ter internet em vários municípios do interior, onde com o WhatsApp, com o Facebook, com a internet como um todo, busca essa alternativa, até mesmo de renda consolidada no meio rural catarinense. Qual a mensagem que o senhor deixa para os brasileiros e para as pessoas até de fora do país, sobre o trabalho desenvolvido aqui na Ipagre? Bom, a Ipagre, com certeza absoluta, ela está muito bem situada no contexto nacional e na importância que tem no desenvolvimento da agricultura. Não tenho dúvida, nós não temos qualquer medo de afirmar e reafirmar que a crise que nós estamos, ela só irá sair, nós só iremos sair dessa crise, obviamente, pela agricultura. E todos os processos do mundo dão respostas a isso. A agricultura, em questão de um ano, nós podemos reformular a economia. E é por aí. E é o nosso caminho e nós, da Ipagre, cumprindo a nossa missão de levar o conhecimento, levar a expertise e debater com a sociedade catarinense brasileira os melhores meios e formas para buscar um encaminhamento de solução para o Brasil.